A ascensão do Corinthians, porém, não foi fácil. Desde o início, o clube enfrentou inúmeros desafios e obstáculos. Em 1914, o clube enfrentou sua primeira grande crise, com a saída de diversos jogadores e a ameaça de fechamento. A situação parecia desesperadora, mas a paixão pelo Corinthians falou mais alto. A torcida, sempre fiel, não deixou o clube sucumbir. Torcedores se uniram, arrecadaram fundos e garantiram a sobrevivência do clube. A comunidade corintiana mostrou sua força e determinação. Em 1916, apenas seis anos após sua fundação, o Corinthians conquistava seu primeiro título de grande expressão, o Campeonato Paulista. Foi um momento histórico. A vitória consolidou o clube como uma das principais forças do futebol paulista. O Corinthians estava destinado a grandes conquistas e a escrever seu nome na história do futebol. Em 1951, o Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista de forma invicta, um feito inédito até então. Essa conquista marcou o início de uma era gloriosa para o clube, que se tornaria um dos mais respeitados do Brasil. Dois anos depois, em 1953, o Timão conquistava o título da Copa Rio, torneio internacional que reunia grandes clubes do mundo. Essa vitória solidificou a reputação do Corinthians no cenário internacional, mostrando a força e a habilidade do time. Em 1954, o Corinthians celebrou seu aniversário de 44 anos com a inauguração do estádio Alfredo Schurig, o Parque São Jorge. Este estádio se tornou um símbolo do clube, um lugar onde muitas memórias e conquistas seriam celebradas. A década de 1950 terminou com chave de ouro, com o bicampeonato paulista confirmando a hegemonia do Timão no futebol estadual. Esses títulos e momentos gloriosos consolidaram a posição do Corinthians como um dos maiores clubes do Brasil, criando ídolos eternos e uma legião de fãs apaixonados. Em 1982, nasce a Democracia Corintiana, um movimento revolucionário liderado por jogadores icônicos como Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zenon. Eles não apenas jogavam futebol, mas também lutavam por mudanças sociais. A iniciativa, que visava democratizar as decisões dentro do clube, se tornou um marco na luta pela redemocratização do Brasil. Esse movimento inspirou muitos e mostrou o poder do esporte na sociedade. Narrador principal Em 1990, após 21 anos de espera, o Corinthians voltava a conquistar o Campeonato Brasileiro. Foi um momento de euforia e celebração para a torcida. A década de 1990 reservava ainda mais glórias para o Corinthians. Com o Bicampeonato Brasileiro em 1995, 1998 e 1999. Esses anos foram marcados por conquistas e momentos inesquecíveis para o clube e seus fãs. Em 2005, o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro com um time histórico liderado por Carlos Tevez Roger e Carlitos. Em 2012, o Corinthians conquistava a Copa Libertadores da América pela primeira vez vencendo o Boca Juniors na final, na Argentina. Narrador principal No final do ano, o Corinthians conquistava o Bicampeonato Mundial vencendo o Chelsea na final, no Japão. A fiel torcida, conhecida por sua lealdade e seu apoio incondicional, é uma das maiores do mundo. Narrador principal O hino do Corinthians, composto por um torcedor, traduz a alma e a paixão da fiel. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.